Bom dia a todos oficialmente, bom dia especial ao Francisco, nosso palestrante de hoje. Convidar o nosso colega Gilvan, que vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Gilvan, eu não sei como você vai querer conduzir essa apresentação, mas estão aqui as informações que você gostaria de falar ou me mostrar sobre o nosso palestrante. Gilvan, com a palavra, Gilvan. Primeiramente, é um grande prazer apresentar o nosso colega Francisco. E eu pensei aqui de compartilhar um PowerPoint, não sei se eu estou conseguindo. Vocês estão vendo aí um PowerPoint, uma imagem? Você está vendo aqui, está compartilhado agora. Está vendo, né? Está, tranquilo. Ótimo. Então, o doutor José Francisco de Carvalho, apesar de estar se dedicando à região norte, ele é um nordestino nascido no Rio Grande do Norte, natal. É agrônomo pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre em solo e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, como também doutor em fisiologia vegetal por aquela universidade. Ele realizou pós-doutorado no CENARGEN, Centro Nacional de Recursos Genéticos, há uns anos atrás, e recentemente completou mais um pós-doutorado na Universidade da Flórida, Universidade da Flórida, Estados Unidos. Atualmente, o doutor Francisco é pesquisador titulado Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde coordena o Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal. Ele é pesquisador do CNPq, na modalidade PQ. É credenciado na pós-graduação no Programa de Ciências Florestais, de Florestas Tropicais e na Rede Bionorte. As suas linhas de pesquisas têm uma abordagem multidisciplinar, e as áreas que abordam são a agronômica, a florestal e a botânica. Tem um interesse principal, especial, na ecofisiologia florestal, fisiologia de estresse, bioquímica vegetal, biotecnologia e recuperação das áreas degradadas. Portanto, bastante abrangente o trabalho dele. Já publicou uma centena de artigos científicos. Você não teve a curiosidade de ver no currículo, exatamente bateu 100 até esse momento de fazer a palestra. Tenho abdegadamente se dedicado à formação de recursos humanos. É uma coisa muito interessante, porque até agora, nos seus 20 anos de carreira, ele já orientou cerca de 70 mestres, doutores e pós-doutores lá no INPA. Portanto, é um jovem pesquisador que está conosco aqui para apresentar essa palestra. Obrigado. Eu agradeço pela apresentação, muito especialmente pelo jovem pesquisador. Essa foi a melhor parte do meu currículo. Eu também quero deixar meus agradecimentos especiais aos membros das Academias Brasileiras de Ciências Agronômicas e Pernambucana de Ciências Agronômicas pelo convite. Muito honrado pelo convite. Nesse início, eu também queria deixar meu registro negativo sobre o avanço da Covid no Brasil. E, em tempo, a minha solidariedade aos familiares das 170 mil pessoas brasileiras e brasileiras que perderam suas vidas. Muito bem. Assim como na pandemia, o desflorestamento da Amazônia, especialmente da Amazônia, mas depois a gente vai, durante a apresentação, eu vou fazer algumas inferências a outros biomas também. Esse desflorestamento, como a pandemia, vive o dilema, vive um conflito entre a ignorância e o bom senso. Então, nós vamos poder, ao longo dessa reunião, identificar algumas questões relacionadas a esse antagonismo. Para justificar, pode passar, viu, Geraldo, esse slide. Para justificar esse título, eu fragmentei essa apresentação em três partes. Uma, uma mais dedicada à Amazônia e seus componentes geopolíticos, né? E uma segunda, ao próprio desflorestamento, as causas, os efeitos e algumas questões mais gerais desses dois tópicos. Então, em questões mais específicas para o terceiro e o quarto e quarta parte da apresentação, que são justamente essa produção do extrativismo vegetal associada à silvicultura, que é um dado já conhecido do governo brasileiro, inclusive mapeado pelo IBGE, né? Então, assim, esses três segmentos, esses três pilares da apresentação, eles, de certa forma, eles consubstanciam o título da apresentação e o conteúdo dessa apresentação. Eu espero que eu seja feliz em poder deixar claro algumas questões. Pode passar, Magelo. Então, eu acho que a nossa audiência é uma audiência muito qualificada e não necessita de muitas explicações acerca das questões geopolíticas da Amazônia, mesmo porque eu não sou especialista em geopolítica, eu sou fisiologista de plantas, né? Então, assim, mas eu preciso contextualizar esse início dizendo o seguinte, nesse slide, na parte de cima, na parte superior esquerda, nós temos, nós podemos observar um mapa que envolve os países da Amazônia Internacional, né? Então, nós temos três partes ali, que estão mais ou menos separadas, né? Onde nós podemos ver essa Amazônia continental, internacional, depois nós migramos para a Amazônia legal, né? E aí tem um conceito específico para a Amazônia, uma definição, para a Amazônia legal, e nós temos a região norte do Brasil, né? Então, a região norte, essa área, ela vai, então, diminuindo em função desses conceitos, dessas definições. A Amazônia legal, ela é uma definição política, ou geopolítica, né? De uma área do território brasileiro que engloba nove estados da nossa federação. Assim como a Amazônia internacional, ela engloba, então, nove países da América do Sul, né? Então, se nós observarmos agora esse mapa colorido no centro do slide, nós podemos ver que a Amazônia legal, ela tem, então, mais uma divisão, né? Que é a Amazônia ocidental e a Amazônia oriental. Então, veja que esses, esses, os estados que fazem parte da Amazônia ocidental, eles têm também uma gestão política, uma visão política do governo federal um pouco diferenciada. Provavelmente, isso está relacionado às fronteiras do Brasil, né? Onde a Amazônia oriental, ela, ela, ela não tem muito esse problema, embora nós fazemos também fronteira em cima com as Guianas, ou Guianas, Guianas, franceses e ingleses, Suriname, né? Lá em cima, mas aqui desse lado da Amazônia ocidental, nós temos, então, a maioria dos países e alguns problemas de ordem sociais, políticas e outras, e algumas ilegalidades. Mas, enfim, esse conceito da Amazônia legal, ele, 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 ele é definido em função é, da, dessas áreas, elas apresentarem problemas econômicos, políticos e sociais muito parecidos, né? Então, ela, ela tem essa definição sócio-política, social e política. Mas, uma, uma questão bastante relevante é que essa região, ela, 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 ela é coberta por uma sofisticada cobertura florestal, né? Que envolve três biomas, né? Envolve o bioma Amazônia, o bioma Pancanal e o bioma Cerrado. Porque, se nós pegarmos os nove estados, nós, então, vamos ver que o Mato Grosso, ele tem uma configuração que abrange não só uma parte norte à Amazônia, né? Mas, também, o Pantanal, né? Você tem Tocantins, você tem uma parte do Maranhão que pega aquela parte da, da floresta de Cocás e, ali, também, você sobe com um segmento de Cerrado, assim como o Mato Grosso também tem, né? Mas, o que vale ressaltar, do ponto de vista da, da região, é que, é, essa região, ela, ela, ela corresponde a, a mais de 60% do território nacional, né? E, e vivem nessa região, gente, né? Tem pessoas nessa região, né? Tem, aproximadamente, tem mais, hoje, mais de 25 milhões de brasileiros e brasileiras. E, assim, estimativa, muito recente, é, dá conta, né? Que, é, 6 milhões, é, eu, eu, eu estava falando que essa, essa configuração geopolítica, ela se dá em função de problemas econômicos, né? Eu acho que, não sei se vocês escutaram essa parte, é, políticos e sociais, e ela engloba, então, três biomas da nossa sofisticada cobertura vegetal, né? Brasileira, né? Onde você tem, é, muito sobre biodiversidade, que nós podemos dizer que somos o primeiro mundo em biodiversidade, né? Então, assim, é, é, esse, esse, essa área, ela tem uma, uma representatividade geoespacial muito grande, né? Ela cobre 60% do território nacional, e, onde vivem mais de 25 milhões de pessoas, né? De brasileiros e brasileiras que, é, estimativas indicam, né? Que, essas, cerca de 6 milhões de pessoas, dessas, desses, desses habitantes da região norte do Brasil, eles se dedicam, têm renda proveniente da extração sustentável dos produtos florestais, né? E, e, então, sempre quando se trata de Amazônia, não só do ponto de vista local, mas regional, global, as discussões, elas são muito acaloradas, né? Elas criam uma série de, 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 discussões sobre, acredita, mas não acredita nos resultados de pesquisa, nas mudanças climáticas, na participação das florestas tropicais, com ênfase muito maior para a floresta amazônica, sobre o clima, enfim, tem, tem, essas discussões, elas se tornam, assim, muito, é, polarizadas, é, tem uma série de vieses, né? Que, que dão, que são transversais, essas discussões, né? E as ideias, os, os ensejos, né? Os desejos, são muito de proteger, de conservar, de preservar, e, agora, mais recentemente, de monetarizar, né? E, aí, a gente começa a identificar alguns, alguns problemas, né? É, vamos para frente, Geraldo, pode mudar o slide. É, isso pode ser visto, é, quando, é, formadores de opinião, é, eles começam, então, a ter nos seus discursos, principalmente, o foco sobre o ambiente, sobre as preocupações, é, sobre as mudanças climáticas, né? Então, tudo isso são percepções, né? Então, você tem, é, é, pessoas muito famosas, formadores de opinião, como o cineasta, aí, ator americano, o Clint Eastwood, né? Onde, essa frase é atribuída a ele, na, na, na internet, mas eu não tenho essa fonte, então, eu botei aí, os outros, eu tenho fonte, então, ele diz que todo mundo fala sobre como deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Na verdade, deveríamos tentar deixar filhos melhores para o nosso planeta. Então, é interessante ouvir se, realmente, essa, tem procedência, eu até acredito que tenha, são pessoas ativistas, né? Mas é muito interessante ouvir dele, porque ele é um republicano de primeira geração nos Estados Unidos, né? E se confronta, então, com a questão do, que foi muito debatida, né? As verdades inconvenientes do Al Gore, né? Que é um democrata. Então, mesmo com a lógica de polarização política nos Estados Unidos, o tema ambiente, ele, ele tem, então, uma, uma convergência, né? Mas, do ponto de vista global, a palavra da Alemanha, eu acho que pesa muito hoje, né? Mesmo porque ela está muito pautando a economia associada às questões ambientais, né? Então, quando uma primeira-ministra vem a público e diz que o governo alemão não alerta para ameaça de um tratado internacional, que a Amazônia ameaça isso, então, a gente vê o peso da Amazônia, né? Quando o próprio Al Gore, ele diz que a perturbação do ciclo biológico acabará com a possibilidade de prever ocorrência de chuva, é porque eles têm essas informações científicas, né? Se você visita países da Europa e você se defronta com um teatro, e na frente dele, em Amsterdã, na Holanda, você vê um totem dessa altura aí, maior que as pessoas falando de Amazônia, você vê o peso da Amazônia, né? Quando você vê um sínodo da Amazônia, o próprio, a Igreja Católica, na sua estrutura maior, se preocupar com a Amazônia e dizer que as pessoas, as pessoas, a floresta, a criação divina, é um tecido único, né? Do tecido moral único, isso aí já tem bastante relevância, né? Pode passar, Geraldo. Pode passar o slide, Geraldo. Então, você podia chegar e dizer, mas se essas repercussões negativas para o Brasil, que detém a maior parte da Amazônia, se são negativas, por que elas continuam a acontecer? Provavelmente deve ser por causa da falta de legislação, né? Não é. Se você entrar hoje na página, acho que ficou aí embaixo, mas se você entrar hoje na página do Ministério do Meio Ambiente, você vai encontrar que está lá na página do Ministério do Meio Ambiente, como divulgação, mas é um artigo da Constituição brasileira. O artigo 225, ele diz que todos têm direito ao meio ambiente e ecologicamente equilibrado, bem como o uso do povo, o uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Para assegurar, o poder público deve fazer o quê? Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Isso está na Constituição. Então, não é falta de legislação. Então, você, novamente, poderia questionar. Então, por que acontece? Aliás, só complementando, do outro lado tem aí, que está também numa lei definida já em 2000, a diferença entre recuperação e restauração. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Pode passar, Geraldo. Então, você podia pensar, por que que, então, acontecem os desflorestamentos? Nós poderíamos começar essa apresentação dizendo que o caminho inverso a desflorestar é não desflorestar. Ponto. Acabou a reunião, todo mundo pode desligar os seus computadores. Na verdade, quando se trata de Amazônia, essa não é a regra. Essa não é a regra. Você tem, então, uma ausência do Estado. O Geraldo, aí, antes da nossa apresentação, estava nos falando sobre a falta de energia no Amapá. É uma coisa bastante difícil. Então, a ausência do Estado em algumas situações é muito forte. Seja ele nas suas esferas federal, estadual ou municipal. Então, isso acontece claramente nos estados da região norte com a cobertura florestal. Então, a grilagem de terra, o comércio ilegal de madeira, as queimadas, a formação de pastagem, a agricultura mecanizada, a mineração, a construção de hidrelétricos, a prospecção de petróleo e gás natural, a expansão das cidades, todas essas questões, elas são, de alguma forma, impactantes sobre o desflorestamento. Elas promovem o desflorestamento. Obviamente que a gente precisa entender as questões como elas realmente são, do ponto de vista do crescimento econômico, da matriz econômica. Então, você diz, é a construção hidrelétrica de uma estrada, isso aí não vai ser importante? Quando bem planejada, com certeza. Então, a gente precisa só entender um pouco mais, e eu não vou entrar nesse detalhe, porque não sou especialista. Mas o cenário é esse, e as verdades inconvenientes são essas. Aqui do lado, eu acho que a minha tela ficou encoberta, eu quis chamar a atenção para as queimadas em particular, porque o item queimada e comércio ilegal de madeira, ele anda muito junto, né? Então, pode passar, Geraldo, para o próximo. Pode passar, Geraldo. Vejamos aqui, então, a questão da própria política pública, como ela pode ser burlada, e juntando, então, esses dois polos, o desmate junto com a queimada, o que é que significa, né? Então, veja, a sustentabilidade, ela prevê o quê? O extrativismo, ela prevê o cooperativismo, a bioeconomia, o emprego, a renda e tal. E aí você tem políticas públicas, nós temos políticas públicas associadas, então, ao manejo sustentável. Aí ela pode ser burlada no seguinte sentido, veja a figura do lado esquerdo superior da tela, dizendo, claro, chefe, fiz uma retirada sustentável, né? Então, o que ele fez? Ele retirou as árvores de valor, né? A madeira de valor, já vendeu essa árvore, e o resto pode botar fogo, né? Então, essa floresta, ela queima, sim, ela é retirada daqueles bolsões de áreas, e aqueles espaços, eles começam, então, o desmate por dentro da floresta, e, em seguida, queima, né? Aí, quando as pressões, elas aumentam muito, o Estado, ele vem a reboque dessa pressão. E, então, vistosas, né? Campanhas de combate ao incêndio, elas aparecem. Isso é bom, isso é bom para todo mundo, para o fogo, mas é bom também para o ilícito. Porque parou o fogo, aquela área ficou queimada, né? E aí, em seguida, queimada, vem o quê? A pecuária, né? A pastagem e a agricultura mecanizada. Aquela terra, ela foi impactada. Então, quando essa questão, ela tem, digamos, ela está sob a cobertura da legalidade, isso é plenamente possível, né? Mas, em geral, não está, né? Então, há quem pode interessar a isso. A gente sabe que tem pessoas que querem aumentar suas áreas, sua pecuária extensiva, e isso compromete bastante, impacta bastante o aumento da área desmantada e desflorestada. Pode passar. Então, esse dado de cima aqui, desse slide 7, ele é um dado de 2019, onde as queimadas, né? Que aumentam dentro desse contexto todo, né? Eu mostrei vários vetores do desflorestamento, mas concentrando agora sobre as queimadas. E 50% dos focos de queimada que são detectados nos biomas brasileiros no ano passado, em 2019, foram na Amazônia, né? Nos estados da Amazônia Legal, né? Esse ano de 2020, nós vamos ver o que está circulado ali em cima do Pantanal aumentar assustadoramente, né? Porque estimativos indicam que 30% do Pantanal está queimado, né? A vegetação está queimada. Mas, voltando aqui para a Amazônia, essa seta aí, na verdade, ela sugere aí o arco do desmatamento, né? Mas, fundamentalmente, há alguns municípios ali que são líderes nesse processo, né? Há alguns estados do Pará, né? Do sul do Pará, tal, Altamira, Novo Progresso, mas já entrando por dentro do sul do Amazonas e o foco ali na divisa Mato Grosso, Amazonas e Pará, ali que a floresta queima bastante, né? Mas, no sul do Amazonas, as cidades de Apuí, né? Aí, passando ali, já é divisa com Rondônia também, né? Apuí, Labre, a Boca do Acre, aquelas cidades ali, todos aqueles municípios estão muito impactados pelas queimadas. Esse dado de baixo, né? Em vermelho, ele já é de 2020. Então, nós podemos ver aí a liderança é do Pará, seguido do Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. Então, segue a seta lá de cima, né? E essas áreas, essas áreas, elas aumentam, então, o processo de, o volume de áreas degradadas. Veja o que acontece nesse outro gráfico, que aí está colorido, né? O aumento 19,20 das áreas degradadas por quilômetros quadrados, né? Então, um aumento muito intenso, já começou em 2018 e nesses últimos dois anos. Então, essas são verdades inconvenientes e a gente precisa mostrar com números, né? Todos esses dados têm fonte aí, né? São de onde foram buscar, né? Quase todos são do INPE, né? Então, a gente pode passar, Geraldo. Aí, cria-se, então, essas queimadas. Muito bem. Eu destaquei, desde o início lá, todos os vetores do desflorestamento, destaquei as queimadas, né? Primeiro, o desmate, a queimada. Então, uma área queimada, segundo uma pesquisa do professor Christoph Wu, da Penn State University, ele deixa muito claro que, por ações naturais, é muito pouco provável que haja, então, o restabelecimento dessa área, né? Por quê? Ele mostra aqui um dado associado à contribuição natural da produção de sementes florestais, né? Que é razoavelmente grande, né? Segundo os dados dele. Esse dado, ele acompanhou uma área queimada que virou pastagem na região de Pará, do Pará. Então, essa área, essas sementes, elas não, elas não, primeiro, elas são produzidas em quantidade menor e elas não são, elas têm um processo de dispersão limitado, né? Depois, a germinação sob condições diferentes daquela da floresta, também diminui a possibilidade da regeneração. depois do próprio estabelecimento das plântulas é comprometido. Por último, o indivíduo adulto restante de uma espécie minha arbórea é muito, muito, muito pequeno quando comparado com a floresta natural, né? Então, esse dado, se você deixar por conta da via natural, ela é muito difícil de ser regenerada, né? Longos, décadas, centenas de anos para se ter árvores como a que foi encontrada lá no... no Amapá, que foi a árvore mais alta, um angelim, né? Da floresta Amazônia com cerca de 90 metros de altura lá, né? Então, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. É um trabalho da Universidade lá do Vale do Jequitinhonha que os pesquisadores juntaram um grupo de pesquisadores e verificaram isso. Então, imagina se numa queimada dessa leva uma árvore dessa que tem cerca de 400, 600 anos, né? Então, a perda que você tem com isso. Mas, na medida em que você tem esse processo, você tem que trabalhar o outro lado. Então, o Brasil tem que estar dotado de ciência e tecnologia que possa compor esse outro lado. E esse outro lado para efeito de recuperação são os plantios, né? São os plantios. porque, veja, se você tem o desflorestamento, você tem um problema. Se você tem o que fazer com a área desflorestada, você tem outro problema. Se você tem uma alteração de uma política pública como um manejo sustentável, você tem um terceiro problema. Então, veja que isso é uma bola de neve. Isso não é uma coisa simples, é muito complexo de se resolver. E tem muito trabalho a ser feito. Não se resolve, nada vai substituir o trabalho, o esforço, a dedicação, primeiro das instituições de governo, depois do próprio povo, entender que as saídas são os plantios. Então, veja aqui, você tem um plantio de uma espécie que ela tem um potencial econômico já muito grande, a teca, a tectônia grande. Então, mostra uma árvore com 18 anos e mostra ela beneficiada. Então, se eu tenho uma área degradada, se eu posso fazer um plantio de outra espécie, não necessariamente nativa, mas eu tenho tecnologia para fazer, por que não fazer? Aí, depois, eu tenho uma nativa, eu tenho a castanheira. Da castanheira, nós podemos ter, ela é uma espécie multiprodutos, né? Então, você tem a madeira, você tem os frutos, as sementes, as amêndoas, né? E, no processamento das sementes, você tem um óleo da melhor qualidade, né? Um óleo para uso bastante sofisticado, seja na indústria biotecnológica, seja na indústria de alimentos. Então, o óleo da castanha da Amazônia é um óleo riquíssimo. Veja os dados abaixo, quando comparado com soja, né? Você tem, então, uma quantidade de proteínas considerável e de óleo também. Então, nós sabemos que bioquimicamente, o custo para se produzir lipídios e proteínas, o custo celular é muito elevado. E esses dois metabolismo, eles nem sempre andam junto. A comodo de soja é importante porque ela produz em grande quantidade os dois componentes mais caros do ponto de vista metabólico, proteínas e lipídios, né? Então, veja que a castanha, o que ela faz com o óleo. Então, você vai entender que o ribeirinho, ele não vai morrer tão fácil de fome, né? Porque ele tem o peixe, porque ele tem água e porque ele tem espécies como a castanheira, né? Então, tem muitas outras coisas, mas eu estou focando em algumas questões da castanheira para efeito de discutir a silvicultura dessa espécie. Pode passar, Geraldo. Bom, aí, você podia me perguntar também, bom, então, mas a questão da Amazônia é muito complicada, porque não tem tecnologia. Não sei se vocês já perceberam, mas agora, recente, tem uma propaganda de um frigorífico forte aí do Brasil, que está falando de carne, carne com carbono neutro, carne com carbono zero, essa coisa toda, né? Esse trabalho dos pesquisadores da Embrapa é de 2007, são 13 anos, já existe esse consórcio aqui, esse é um dado aí da região do estado do Pará, né? Onde você tem aí o consórcio inicial e na figura 1, você tem teca, mas bovino e com um braquearano. Aí, depois, no segundo, você tem frejó, que é outra espécie de madeira de muito boa qualidade. Aí, você tem o frejó, com bovino e com o braquearão também. Embaixo, você tem o paricá, que é uma espécie excelente, com, aqui, você tem um pasto, você tem um quicuio, né? E tem ovinos. E você tem, então, a figura 4, bovino, samaúma e também braquiária, né? Então, quer dizer, esses consórcios, essa tecnologia, ela já existe. Por que que não aplica, né? Aí, pode passar, Geraldo. Mas, e os plantios? Como é que seria a situação dos plantios? Pode passar, Geraldo. Olha, é demorado? É florestal? É espécie florestal? Vamos lá. Mógnum, esse mógnum aí tem um ano, esse primeiro aí. Pode, não, o plantio puro, Geraldo, primeiro. O anterior. Pode colocar, não, o anterior, isso. é o plantio puro, né? Então, você tem mógnum, não, aí tá bom, aí tá bom. Não, desculpa. Próximo. Aí. Você tem um mógnum com 18 anos, né? Aí você tem um plantio de teca, com um ano. Ao lado, você tem um plantio de teca com 3 anos, né? Esses plantios são em Rondônia. Pode passar, Geraldo. Plantio puro. Aí vamos para os plantios mistos, consórcios. Aí você tem aqui, primeiro, a teca. Eu não tô vendo embaixo, mas deve ser, isso aí deve ser, se não me engano, é paricá isso aí, né? Teca, os dois consórcios. Aí depois você tem um consórcio, que é o Tachi Branco, né? Com a castanheira, que é um plantio aqui no estado do Amazonas. Pode passar, Geraldo. Esse quadro aí, a fonte é da Embrapa, mostrando as principais, o tempo de plantio das principais árvores, e eu foquei, então, nas principais espécies arbóreas para a região norte, né? Então, a castanheira, 20 anos, o frejó, 15, o mogno, 20, o paricá, 7, o Tachi Branco, 8. Na verdade, esse plantio de Tachi Branco que eu mostrei é um trabalho de uma parceria nossa com a Embrapa aqui do Amazonas, na pessoa do Dr. Robert Val, nós orientamos um estudante de mestrado lá, e esse Tachi Branco que vocês viram no slide anterior, ele tem 3 anos, e você pode fazer a retirada para a lenha, né? Então, quer dizer, essas estimativas, elas variam muito de local para local, das condições de edar climáticas, né? A castanheira, existem estudos que dizem que a produção sustentável de frutos é com 20 anos, mas existem outras regiões que mostram produção sustentável de castanheira já a partir de 12 anos, né? Para madeira, bem antes, né? Então, nós estamos falando de frutos. Enfim, se esse tempo é demorado, vamos pensar então em tempo de produção de uma vacina. Pode passar. Veja aí o nosso líder mundial, né? Com a vacina dele, a Scutinic, né? Carregando aí. E aí, a produção de vacina, veja que tem esse dado aí interessante, o primeiro em branco, mostrando que a descoberta do vetor da doença foi em 1800 lá, para a malária, o plasmódio, e até hoje não tem vacina, né? Então, a ciência, a ciência, ela tem seu tempo, ela tem, aliás, nisso aqui tem um dado muito relevante do grupo da Fiocruz de Pernambuco, com o zika vírus, né? E o início da produção da vacina, né? Então, quer dizer, existe velocidade da ciência em alguns pontos e em outros é preciso realmente ter o tempo certo da ciência, né? pode passar. Se existe essa dificuldade para salvar vidas e você tem, então, uma rica biodiversidade, por que não se debruçar sobre esses produtos todos da Amazônia com bastante intensidade científica, né? Então, você tem o paçu, açaí, cacau, seringueira, guaraná, castanha, você tem os breus, as resinas de breu para a bioeconomia, para a bioindústria, para a indústria de cosméticos, farmacêutica. Então, você tem uma diversidade de possibilidades, de alternativas muito grande. Pode passar. Isso faz parte, então, da produção da extração vegetal, que é mapeada pelo IBGE. Nós vamos mostrar esses dados aí. Veja o que acontece, então, com essa sessão do IBGE sobre os dados da floresta com produção de extração vegetal e da silvicultura, né? Que representa cerca de 20 bilhões de reais na economia, né? A silvicultura, ela tem um peso muito grande e no gráfico à esquerda mostra um crescimento bem maior da silvicultura, mas essa silvicultura aqui não é a silvicultura voltada para a Amazônia, que tem sido negligenciada há mais de 40 anos, né? Ela é uma silvicultura de eucalipto, de pinos, por isso que ela cresce nesse patamar. E, em contrapartida, a extração vegetal, ela está diminuindo, né? Veja no gráfico do meio que os três estados representados aí, o Pará, o Mato Grosso e o Maranhão, a cor amarela do extrativismo é preponderante na curva, na curva não, na linha, né? Então, veja o Pará, olha o que tem de extrativismo quando comparado com a silvicultura, mas aquele sistema bovino, o sistema agro-silvipastorio é no Pará. Então, veja o nível de situação que nós vivemos aqui para enfrentar, para curar essas feridas do desflorestamento, usando, então, o trabalho, o esforço e a dedicação dos plantios florestais. Nesse gráfico ao lado, nós vemos, então, que a silvicultura também está sendo preponderante aos produtos de extração vegetal e também em valores econômicos, né? Pode passar, Heraldo. Então, tudo esclarecido, eu acho que nós já estamos na metade, mais ou menos, da apresentação, a outra metade eu vou dedicar, então, a alguns resultados que a gente tem produzido. Nós já sabemos os vetores, as causas, as consequências, o que perdemos, o que o mundo sabe sobre isso, o desflorestamento é uma realidade, o número de foco de incêndio é uma realidade, aí está um dado no meio da escala de desflorestamento, 18, 19, 20 é crescente, existe possibilidade? Existem. Os plantios. Os plantios, a silvicultura, o planejamento de governo, entrar nas áreas degradadas, que são áreas de baixo valor, são áreas marginais, ninguém quer área degradada aqui na Amazônia, o valor é muito baixo, então, por que não utilizá-las? Lá no fim, eu vou oferecer uma sugestão a essa política pública. Mas o que fazemos, então, atualmente? nós tivemos aqui duas iniciativas, a primeira foi reunir grupos de pesquisa por toda a Amazônia e depois foi conversar com governos e prefeituras e instituições públicas e privadas também. Pode passar, Geraldo. Então, para conversar com os pares é relativamente fácil, a gente fala uma linguagem muito próxima e aí acaba que a gente reúne as pessoas, principalmente aquelas que realmente têm grande potencial. Aqui eu reuni 12 colegas de trabalho no Acre, no Amapá, no Amazonas, no Maranhão, no Mato Grosso, no Pará, em Rondônia, em Roraima, grupos de excelente qualidade científica. Então, nós temos pessoas muito preparadas, todos os doutores, com experimentos em andamento, um grupo excelente lá no Mato Grosso, sobre a parte de plantios de espécies pioneiras e tardias, capitaneado lá pelo professor Francisco Lobo, no Maranhão, com a parte de extrativismo vegetal da doutora Maria das Graças, no Acre, com a doutora Lúcia Valdi, com todos os outros, lá em cima, no próprio Amapá, com a doutora Luciede, com a Karen, no sul do Pará, a doutora Karen. Muitos desses foram meus alunos, no sul do Amazonas, o doutor Adami, o Roberto Jaquet, o Carlos Moura, Viviane, todo esse pessoal está agrupado, foi fácil conversar com esse pessoal, tem sido fácil, a gente tem feito pesquisa junto e todos aqueles que estiverem com problemas nesses estados podem contactar essas pessoas que vão ter nosso apoio aqui também para pesquisa. Agora, para conversar com os governos de estado, a gente veio com a outra exposição de motivos para justificar nossas pesquisas. Pode passar, Geraldo. Então, para conversar com o governo do estado do Amazonas, eu levei, então, uma discussão dizendo para eles, ó, é preciso a gente evitar essas reuniões de marcar uma próxima reunião para efetivar medidas contra o desmatamento, porque provavelmente esse desmatamento já aconteceu e já perdeu tudo, né? Então, sugeri ao governo do estado do Amazonas um projeto intitulado Métodos e Alternativas para a Recuperação de Áreas Degradadas, uma experiência de ensino e de pesquisa. Por que ensino? Porque a gente ia envolver estudantes do ensino fundamental e médio nessas pesquisas como multiplicadores nas suas famílias, nas suas sociedades, escolas, pequenas cidades do sul do Amazonas. E nós dizíamos para eles, né? Olha, recuperar recursos naturais é complicado, porque esses recursos não são tão renováveis quanto aparentavam ser há 30 anos. A água é contaminada, o solo é degradado, a vegetação ela não existe mais, enfim. Nós temos, eu dizia aqui para o governo do estado, para a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, que nós temos 20 anos de pesquisa e portanto temos algumas tecnologias para potencializar, mal comparando aí a velocidade do desflorestamento com as tecnologias de restauração. Sendo a tecnologia de restauração esse coelhinho aí muito lerdinho e a gente potencializar isso. Como nós podemos fazer, então? Pode passar, Geraldo. Nós, há 20 anos, estabelecemos, então, o Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal no IMPA e produzimos uma estrutura, uma plataforma de pesquisa bastante estruturada, que ela vai desde a propagação das plantas no cultivo in vitro, passando por viveiros, passando por casos de vegetação, indo para o campo e acompanhando os plantios, seja no início, no estabelecimento, no crescimento e na produção, quando é possível, ou seja, às vezes, a gente já tem o plantio estabelecido, como é o caso dessa castanheira, desse plantio de castanheira. Não, esse aí, no caso, é o Tachibranco. Esse mais amarelinho aí é a castanheira se estabelecendo no campo. Pode passar, Geraldo. Então, para montar essa situação toda, nós temos que ter estratégias, estratégias de pesquisa. Então, quais são as nossas estratégias? Eu estou abrindo aqui nosso modo de operar, né? Então, nós nos baseamos nós nos pautamos ali nos atributos funcionais das espécies arbóreas, né? Quais atributos funcionais são importantes para a nossa lógica? A fotossíntese, ou seja, o ganho de carbono, ali as trocas de gases, né? Os indicadores de estresse, como a fluorescência da clorofila, atributos como a fixação biológica de nitrogênio, a tolerância a estresse. Vejam que aqui nessa foto na casa de vegetação, nós temos então a castanheira e lá mais ao fundo nós temos o engar, né? Então, nós testamos isso em casa de vegetação, essas duas espécies, e levamos elas para o campo, né? Mas na casa de vegetação, a gente começa a variar fatores de crescimento, né? Fatores abióticos, água, luz, CO2, então a gente vai testando ali nutrientes com ênfase nessa figura 3, ou seja, essa seta mais larga do meio é a biomassa, é o crescimento propriamente dito, né? Então, quando está sob estresse, essa seta, ela diminui, né? E aí a gente consegue selecionar espécies, né? Então, a gente busca os indicadores para selecionar as espécies, claro que a gente foca em espécies que tenham potencial econômico, né? Pode passar, geral. Então, aqui nós temos os nossos primeiros desafios, esse aqui é um plantio que nós participamos junto com a Petrobras, numa área de prospecção de petróleo a 600 quilômetros aqui de Manaus. E aquela área de cima, cada pontinho desse aqui que tem dentro desses círculos vermelhos é uma área degradada igual aquela da foto de cima. E aí embaixo está o nosso plantio e ao lado está o nosso resultado. O que que nós dissemos nesse trabalho aí que foi publicado na Forza College Management? Dizemos, então, que quando se seleciona espécies, né? Com eficiência no uso da energia, com eficiência no uso de nutrientes, com alta taxa de sobrevivência e alto crescimento, a chance de você recuperar essas áreas é muito grande. Então, nós entregamos a Petrobras um relatório completo com todas as espécies do viveiro florestal que seriam capazes de recuperar essas áreas mais rapidamente com menos input de químicos e de gastos com essas espécies no viveiro. Pode passar, mais rápido. Outro trabalho que fizemos aqui na proximidade de Manaus foi justamente pegar uma área degradada pelo crescimento aqui da cidade, na verdade, é uma construção do exército, onde plantamos a castanha e nessa foto primeira, que tem o solo exposto, lá no fim da foto tem uma floresta e nós, então, fizemos um pequeno inventário, vimos ali as espécies fixadoras de nitrogênio, então, fragmentamos galhos de cerca de 5 centímetros e fizeram a cobertura do solo. Então, o que diz esse trabalho publicado na revista Foto Sintérias? Que os nossos resultados sobre a fertilização verde, na verdade, é uma cobertura verde, elas, então, melhoraram a performance, a estrutura e a função da performance fotocintéria. Claro, isso aí é uma cobertura que evidenciou uma proteção de perda de água e, com o tempo, um ganho de ciclagem de nutrientes, né? Pode passar. Nesse trabalho no campo que fizemos junto à hidrelétrica de Balbrina e com o suporte da Eletrobras, nós mostramos, então, que essa área degradada acima, ela foi recuperada com o plantio de leguminosas arbóreas, né? Essa é uma área de empréstimo para a construção da barragem e, então, nós utilizamos uma estratégia de usar só espécies fixadoras de nitrogênio, só que tem espécies fixadoras de nitrogênio que também são, tem altas taxas de fotossíntese, né? Então, nós adubamos e não adubamos com nitrogênio, as que fixam, as, né? Tem leguminosas arbóreas que não fixam nitrogênio, né? Então, nós adubamos e, então, com dois anos nós tínhamos um plantio que tínhamos essa área de baixo, essa foto de baixo, essa mesma foto com dois anos aqui, completamente recuperada essa área, né? Pode passar, Geraldo. E publicamos, então, dizendo que os resultados sugerem que esse balanço, né, entre a seleção das espécies e a fertilização, elas podem ser realmente algo bastante relevante para a recuperação das áreas degradadas. Pode passar. aqui nós temos um trabalho, aquele trabalho que eu falei anteriormente, em parceria com a Embrapa e com o doutor Robert Val, nós orientamos uma aluna com o plantio do, é um plantio consórcio aí, Essa plantinha verde menor é a castanheira e essa, essa, essa linha vermelha aí é, digamos assim, mostrando o crescimento do taxibranco. esse plantio tem três anos, né, três anos e meio, né, e mostra então que esse taxibranco quando ele for retirado ele vai ter um aporte de nitrogênio para a castanheira e que ele vai agregar renda antes da produção da castanheira, né, então é algo bastante relevante que a gente está fazendo em termos de estudos da ecofisiologia dessas duas espécies em consórcio, né, pode passar, Geraldo. Bom, para estudar as espécies, uma coisa você estudar eucalipto, pinos, onde já se tem muito conhecimento e para você ter uma espécie multicultivo, multirespostas, esses cultivos diversificados como a castanheira em safes, implantio homogêneo, implantio puro, implantio para madeira, implantio para fruto, é importante que você saiba as preferências e as respostas à água, nutrientes e luz dessa espécie. Então, foi o que fizemos tanto para a castanheira e que estamos fazendo também para a seringueira. Primeiro, os estudos em ambiente controlado e depois levando para o campo. Vamos para o próximo slide, Geraldo. Veja aqui que nós temos um apanhado geral aqui para a seringueira, onde a gente faz a seleção das matrizes e usa as espécies de erguia selvagem, que é o nosso grande filão de genes candidatos à maior produção de látex, a seringueira melhorada. Esses genes estão ainda em estudo nas évias selvagens. Nós passamos pela fisiologia da semente, a propagação em vidro. Isso aqui é uma évia propagada em vidro no nosso laboratório. Estudo sobre a mobilização de reservas durante a germinação até o crescimento das plantas. Estudo do látex no campo. Estudo da fisiologia com base na fotossíntese, um estudo de mestrado com várias espécies de évia brasileira, inclusive os clones mais produtivos, aqueles que vêm da Malásia, no estudo de mestrado, a Helen. Depois nós temos a parte de prospecção gênica. Então, esse trabalho é uma parceria com a Universidade Federal do Ceará, com o Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Ceará e também com a Universidade Federal de Viçosa, com o Departamento de Biologia, Biologia Vegetal e Fisiologia Vegetal com o professor Wagner Araújo. E na Federal do Ceará com o professor Hélio, mas a parte do látex é toda com o professor Márcio Ramos. Então, nós temos alguns resultados, temos essas parcerias locais, mas também temos parcerias no Brasil. Tanto no Nordeste, na Federal do Ceará, gostaria muito de ampliar com a Federal Federal de Pernambuco e a Federal Rural de Pernambuco e as instituições locais. Vamos para frente, Geraldo. Aqui, nós estudamos, então, a questão da resposta da castanheira à água. Então, veja a foto ao lado e a publicação. Os nossos resultados indicam uma capacidade de sofrer deficiência hídrica muito grande da castanheira. Potencial hídrico bem elevado, menos 4,7 megapascal, foi identificado em indivíduos sob estresse hídrico. O que a gente faz? A gente vai tirando a água e vai medindo a fotossíntese até a fotossíntese se aproximar de zero. Depois, a gente reidrata e vê o tempo de resposta para ela retomar a fotossíntese. Então, os nossos resultados sugerem uma plasticidade grande para a castanheira em termos de estresse hídrico. Como é medido isso? Isso é medido em termos de tempo até chegar a fotossíntese líquida igual a zero e o tempo de recuperação depois de reidratado. Pode passar, Geraldo. Pode passar, Geraldo. Aqui, nós temos um estudo com nutrientes. Esse trabalho foi submetido recentemente. nós coletamos o solo local e colocamos esses solos nos vasos. Essa planta é uma muda. Elas passaram, então, um ano e meio, 18 meses em tratamento e nós podemos perceber que o solo da fazenda Aruanã, que é uma parceira nossa, a agropecuária Aruanã, ela, então, desenvolve essa planta, essa muda aqui que começou com cerca de 30 centímetros e cresceu muito pouco. Ao lado, esse que eu estou chamando de T2, isso aí é apenas o solo com calagem, ou seja, você sabe que os solos da Amazônia são solos com baixa fertilidade natural, muita dificuldade em termos disponibilidade de nutrientes. Esse pH aí você vai regular em torno de 4,5, 4,6, então, quando você tem um solo melhor, você vai para 5,2, alguma coisa desse tipo. Então, só com calagem você já tem um ganho. Depois, você vai ter o solo com calagem e com os outros nutrientes menos fósforo. Por que fósforo? Porque fósforo tem sido um indicativo de um elemento bastante responsível para a castanha. Então, nós testamos. Veja que nós fomos aumentando aí no T3 que tem os outros nutrientes, veja a arquitetura da planta, o número de folhas, o posicionamento da folha no caule, então, toda essa questão ela vai mudando com a nutrição com fósforo. Então, veja, de zero no T3 ou apenas aquele fósforo remanescente, melhorado ali com a calagem, a maior disponibilidade. Então, e com essa correção, passando ali do 100, do 200, 400, o 500, a resposta é que a planta vai então dando a fósforo, em termos de crescimento, número de folhas, superfície de absorção de luz. Então, você tem no primeiro lá, você tem uma planta com 11 folhas, terminando lá no T6, terminando não, no T6 com mais de 60 folhas, só pela adubação ali com fósforo. Então, nós podemos entender que existem muitas saídas com os plantios, aumentar a performance funcional desses plantios é muito possível. Pode passar, Geraldo. Então, esses são alguns dados do laboratório em termos de plantio, existem muitos outros, mas eu quis compactar mesmo a apresentação e eu já passo então para algumas outras questões que são relevantes do ponto de vista da pergunta original, que é justamente o caminho inverso ao desflorestamento. Esse caminho, ele não é um caminho fácil. Por quê? Porque o conhecimento epofisiológico das espécies nativas, ele realmente é reduzido. Nós temos feito esse esforço de 20 anos, mas isso é apenas um esforço de grupo, essa coisa tem que ser multiplicada. Talvez seja por isso que eu tenho formado uma quantidade de gente razoavelmente boa aqui no IPA. Aí, se você voltar à ideia da condição natural, você vai ver que é muito difícil. Se você for verificar a infraestrutura que temos para ter os plantios na Amazônia, você vai dizer, não, então nós precisamos de saber o que já tem lá em termos de viveiro, tal, veja aí a quantidade de viveiros que tem na região norte do Brasil quando comparado com as outras regiões. É a menor de todas. Então, nós temos problemas com o conhecimento das espécies, a condição natural para recuperar a área desflorestada é muito complexa. Nós não temos infraestrutura adequada, né? Então, pode passar, Geraldo. Então, nós temos que procurar viabilizar todas essas questões de logística, de infraestrutura, de novos conhecimentos e, por que não, buscar, então, as instituições governamentais, iniciativa privada, né? Então, fazendo um balanço aqui da região norte dos novos estados, nós temos, então, nos novos estados 772 municípios. Isso é muito pouco em termos da área espacial que a gente tem da Amazônia, né? Então, você vê que a ausência do estado, a ausência da presença do governo, ela é muito difusa, né? Você tem municípios muito grandes, né? Mas existem algumas situações que são bastante interessantes. Esse dado abaixo é só para mostrar que Minas Gerais tem mais municípios do que toda a região norte do Brasil, né? Pode passar, vai, Jó. Esse exemplo interessante, ele fica no estado do Pará e uma ex-aluna aqui do laboratório, hoje é professora lá na Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, que envolve aquela região ali toda do sul, né? Do Pará, e ali tem muita área degradada, com mineração, com vários, digamos assim, vetores do desflorestamento. Então, a prefeitura de Canaã dos Carajás agora lançou um edital, um edital público para pesquisa, uma prefeitura do interior de um estado do norte do Brasil. Então, se esse exemplo se multiplica, a chance da ciência se aproximar da sociedade daquela mais desprovida do conhecimento é bem maior, né? Vejamos, então, o que é que fez essa prefeitura e esse edital. Pode passar, Geraldo. O edital, eu dizia, da prefeitura lá de Canaã dos Carajás, que era um edital com o objetivo de produzir subsídios para a formulação de políticas públicas, né? Então, alguém de visão, né, pensou nisso num município, são 772, né? Então, se a gente pudesse usar um pouquinho do recurso municipal para o fim da ciência apoiar iniciativas com resultados, provavelmente nós teríamos uma melhora nesses quadros, né? E até mesmo as câmaras dos vereadores talvez gastassem menos, né? E gastassem melhor o recurso público, né? Junto com as prefeituras, né? Vamos, passa para diante, Geraldo. Aí, esse projeto aprovado é da doutora Karen Costa, lá na Universidade Federal do Sul Sudeste do Pará, ele tem como objetivo que estudar a viabilidade econômica e ambiental dos sistemas agroflorestais. Então, veja, uma política pública local para um mecanismo econômico local, um arranjo local econômico, né? E que vai ter o apoio da ciência. Então, provavelmente, a chance disso funcionar é grande, né? Passemos o próximo slide, Geraldo. Estamos nos aproximando do fim dessa apresentação. Esse aí é o trabalho da doutora Karen, lá, que tem como foco principal a castanheira, mas também tem no arranjo aí, tem engar, uma fixadora de nitrogênio, tem espécies agronômicas de suco curto, como o milho, aí tem a bananeira, tem o cacaueiro, né? Então, juntando isso em sistemas, em tratamentos puros e consorciados para comparar a performance fisiológica e de produção, né? Quão afeta essas combinações, porque existe a competição, né? Também, existe o cinegismo, mas existem as competições também. Então, é um trabalho muito interessante que eu faço parte desse projeto junto com a doutora Karen, que coordena lá no estado do Pará. Pode passar, Geraldo. Então, recentemente, houve aí umas discussões sobre a questão da expropriação de terras, né? E uma resposta de governo, aí e tal, mas se vocês imaginem se essas áreas degradadas, elas pudessem ser, ter usufruto, né? De profissionais habilitados, Doutores, né? A academia forma tantos doutores e quase tudo quer prestar concurso para as instituições públicas, né? Por que não empreender, né? Então, dá usufruto a engenheiros florestais, doutorados, engenheiros agrônomos, biólogos, engenheiros ambientais, né? Consórcios desses profissionais, né? Com carência de crédito, com garantia de compra de produção, com certificação de produto, direito à aquisição da terra depois de tanto tempo, né? Por que não tem política pública para isso? Né? Então, essas são sugestões, né? Que dentro da minha forma de entender, dentro da minha capacidade de pensar como cidadão e como cientista, eu penso dessa forma. Do ponto de vista das instituições, ampliar a atuação dos CRADs, né? Dos Centros de Referência de Recuperação de Áreas Degradado, instalar viveiros florestais, as pós-graduações profissionalizantes nessas áreas muito sensíveis da região norte do Brasil para a formação de profissionais, mestres e doutores, aí voltado com essa habilidade empreendedora, né? Aí sim você daria suporte à Amazônia 5G, à bioeconomia, essas coisas todas. Você não pode oferecer uma política sem o lastro suficiente para ela, né? Com relação aos estados, municípios, os editais voltados para essas finalidades de recuperação de áreas, a compra e produção dessas áreas, o estabelecimento de micropólos de produção, né? Madeireiras ali voltadas para a produção de móveis, né? Movelaria, olarias para o uso da lenha, a lenha certificada, a linha do Tachi com três anos e não o desflorestamento, né? Então, a movelaria, o artesanato, o extrativismo, juntar a produção extrativista de maneira segura, né? O extrativismo de castanha do Brasil na Amazônia é algo muito bem estruturado junto às comunidades, né? Não vai acontecer nada de política pública na Amazônia que não se ouçam os principais atores locais, né? Não vai ser uma política de cima para baixo, isso não vai funcionar, vai ser perda de recurso, de dinheiro, né? E de esforço público, tem que conversar com os atores locais, as comunidades extrativistas são muito fortes e vão muito bem e sustentam muitas pessoas, né? Pode passar. Então, tanto na vida quanto na ciência, né? As questões, às vezes, são simples, né? São simples e elas podem ser a melhor escolha. Não precisamos criar questões muito difíceis de solução. O problema já é difícil, né? Mas, às vezes, uma invenção como uma bicicleta, ela vai se renovando e chega aos tempos atuais, tempos de pandemia, né? Como um objeto muito interessante, muito atualizado, né? Então, na recuperação de áreas degradadas, como na bicicleta, né? a gente tem coisas, digamos, resultados razoavelmente simples que precisam ser aplicados. Quando não se aplica, é se você foge do trabalho, né? Não vai acontecer nada que não seja por via do trabalho, né? E o plantio florestal, ele exige muito isso, né? A silvicultura na Amazônia precisa ser estimulada e pode ser estimulada de maneira muito adequada a partir daquelas áreas marginais, que são áreas baratas e que você seleciona espécies que produzem mais rapidamente, faz consórcios e usa, então, isso como uma política municipal, estadual e da Amazônia legal. Portanto, se você tiver essas questões muito bem definidas, muito bem orientadas, a chance de dar certo é muito grande, né? Pode passar, Geraldo. Por último, eu gostaria de agradecer aqui aos meus devotados alunos, né? Que sempre me apoiaram muito, me ajudam a todo momento, meus estudantes nessa ação científica, mestrado, doutorado, são fotos, tem fotos aí bastante antigas já, mas é apenas para dizer que a gente tem treinado muita gente, né? E esse pessoal tem dado respostas muito interessantes, são, hoje são professores aqui da Universidade Federal do Amazonas, da Embrapa, da Federal do Pará, do Acre, de Rondônia, de Roraima, eu ainda não tenho muita participação, está de Tocantins, mas temos interesse em ampliar nossas parcerias por toda a região norte do Brasil, assim como na região norte, assim como nas outras regiões do Brasil, já temos parceria com a Federal do Ceará, com a Universidade Federal de Sousa, a Unicamp, a Universidade Federal do Mato Grosso, então temos muitas parcerias, mas eu gostaria de me aproximar muito dos paraibanos, dos pernambucanos, que ainda faltam aqui, e dos rio-grandes do norte, como eu sou potiguar, também, pode passar, Geraldo, também devo agradecer as fontes de financiamento do nosso trabalho, o CNPq, CAPS, FAPEAM, as duas trabalhos que fizemos junto à Eletrobras, à Petrobras, aqui é um projeto grande que tivemos em parceria internacional, que foi chamada LBA, a própria Embrapa, que é a nossa parceira, a Fazenda Aruanã, todos esses são pessoas muito bem intencionadas, que representam essas instituições, a iniciativa privada, que já estamos conversando também aqui no Polo Industrial de Manaus, então a gente agradece a todos, eu fico à disposição das perguntas, desculpa, Geraldo, se eu passei do tempo, mas eu quis fazer algo mais dinâmico, não sei se consegui. não sei se consegui. Não sei se consegui. não sei se consegui.